Parará Grêmio 3 Atlético 2 Bola do Galo Rondinelli cruza Ninguém chega, Paulo Nunes Se o Paulo Nunes evita a saída, aí é perigo Foi sozinho 3 em cima, Paulo Nunes João Leite Defendeu o chute Mais uma vez Sensacional João Leite, defendeu muito bem Olha o Paulo Nunes de novo Jameli bobeou, André Silva Chutou e desviou Tiro de meta Tiro de meta Vamos, João Leite Ih, meu Deus do céu Cruyff já bobeou o time do Atlético O Mancuso escorregou de novo Cruyff Cruzou Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Do Grêmio Paulo Nunes Foi um bonito gol de cabeça Igual Romário no contra do Uruguai 93 O Paulo Nunes mitou agora Genial 4 para o Grêmio 2 para o Atlético Mineiro Paulo Nunes é o nome da fera Grêmio 4, Atlético 2 Vai o Mancuso para o time atleticano Rondinelli Vou deixar Ih, abobearam Paulo O Paulo Nunes de novo Você viu que o Paulo Nunes não deixa o Jameli ir Não deixou o Diogo KF ir Paulo Nunes está jogando muito hoje Olha a jogada Parou o jogo Bola do Atlético O Galo vai ter que reverter a situação aí Hoje o Grêmio não vai bobear Hoje o Grêmio está jogando muito bem Gilberto Silva Atlético Mineiro Está aí o Jameli River Jogou para a lateral o Hugo Deleon River Vai bater daí Segura o Gomes E o Hugo Deleon chuta para a frente Ninguém do Grêmio chega Olha aí Olha o Adilson Lá vai o Capitão América Paulo Nunes de novo Cruyff Tem o Adilson dentro da área O Paulo Nunes de novo Dior KF conseguiu Chegar na hora que o Cruyff fez o levantamento O Mancuso joga para fora O lateral o Grêmio Goleiro Gomes está jogando André Silva Paulo Nunes Olha o Paulo Nunes Adilson Paulo Nunes bateu Escanteio Escanteio Corner para o time gremista O Imortal Tricolor vai vencendo Oba pegou mal Bateu mal João Leite defendeu Dior KF Rondinelli Gomes É corner para o time do Atlético Ah Adilson Rogério Loureço Ninguém do Atlético se entende depois dessa aí Dior KF Gomes Brilhante defesa Rogério jogou para fora Grêmio 4x2 Dior KF Jamel Gilberto Silva Tem o Hever do lado Tem o Rondinelli e o Dior KF também Dior KF bem marcado pelo Rogério Lourenço Gilberto Silva Carraça atleticana do Gilberto Veterano Meia Atleticano Olha aí Olha aí Olha aí Lateral Lateral para o time do Galo Jamel O André Silva Foi do Dior KF O time do Grêmio está brilhante na defesa hoje O Dior KF vai para a cobrança Jamel bateu Olha o Rondinelli Dá canado Gol Gomes Outra vez Hugo Deleu afasta o perigo do time do Grêmio A Dilson recebe do Cruyff O Hever Estou entortando o Hever rapaz Olha o Paulo Nunes Olha o Paulo Nunes O Hever fez uma falta nele Olha Tem dois aí Tem dois aí Tô com dois aqui O Hever fez uma falta nele A bola do time do Grêmio De novo rapaz Olha o atleta Olha a imobiada GOOOOOOOL AÇO GOL 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 GOOOOOOOL Do Grêmio A Dilson Capitão América Um golaço Todo mundo do Atlético ficou em cima do Porto Nunes E a Dilson fez o gol Bonito gol Bonito gol da Dilson Cinco para o Grêmio Dois para o Atlético Olha a jogada Quase Aqui ó Meio aqui Meio aqui Vamos lá Cinco para o Grêmio Dois para o Galo Vingador Olha aí a bobiada Gomes Segura Está tudo bem Está tudo bem Vamos lá Bola do Grêmio O Grêmio hoje está ganhando 5x2 O Gomes jogou longe Bola do Atlético Mineiro Jogou longe Bateu aqui Na parede É lateral Para o time atleticano Gilberto Silva João Leite Olha a jogada Ninguém do Atlético se entende Tiro de meta Grêmio Gomes está jogando Vai Gomes Amarça a bola Amarça a bola Aí Hugo do Leão Adilson Batista Capital América Olha a jogada Hugo do Leão Cruyff Jorgaif Ficou batizado Falta o gol do capitão Quase Corne Corne Para o time do Grêmio Cruyff Tentou jogar no Paulo Nunes Deu errado Jorgaif Lançou o Hever O Galo pode diminuir Gomes Gomes devendeu na primeira O Hever Vai tentar no rebote O Gomes está Ai meu Deus do céu Jorgaif demora Demora a chegar Devolveu no Hever Gol Do Atlético Do Atlético Hever De novo Gol do Galo Gol do Galo Hever Gol O Atlético Diminui O time do Galo Vingador Cinco para o Grêmio Três para o Atlético Mineiro Vamos lá Olha o lançamento O Hever O Hever Já chamou Todo mundo Já chamou Geral Para o Atlético Ir para frente O Grêmio Vai vencendo Por cinco a três Olha a jogada Olha o Rondinelli Ele pode Batendo Travessão É tiro De meta O Rondinelli Deu de bico No travessão Lá vai o André Silva Para o time do Grêmio Grêmio Tiro de meta Já cobrado Croi Paulo Nunes Peguei ele Peguei ele Ai o Jamel Não deu o Jamel Não deu Bola não deu Para ele Falta a favor Do time do Grêmio É do meio Dinheiro Dá para o Moreno Que ele está abrindo Viu lá atrás André Silva É o zagueiro Vai bater essa Veterano Foi campeão No Grêmio em 97 Vai bater essa Contra o João Leite É tiro direto Tiro de meta Para o time do Galo É tiro de meta João Leite Sai jogando Gilberto Silva Bateu Gol Do Atlético Gilberto Silva De verões Gol do Galo Gol do Galo Galera Vamos para o break Obrigado O wise Ano